Música Olá galera pessoal curtir dicas de pescas Hoje vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer aí Um chicote para vocês pescarem parati ou tainha Na superfície tá galera Aqui ó, vai ficar com este aqui que eu estou montando aqui para vocês Vai ter 4 anzóis, você pode fazer com 5 se quiser tá O material que você vai precisar é uma linha 037 Tá Da transparente ou vermelha que é a que eu vou montar agora Que está dando muito resultado Anzóis chinos número 2 e 4 Eu vou usar, eu usei na pescaria assim E funcionou tanto com o outro Mas você pode usar o número 2 só, tanto faz tá Uma boinha pequenininha Tá, essas que vem com esse canudinho aqui para prender E uma boia desse tipo para roubá-lo Essas que tem um chumbo Para poder jogar no, para fazer um arremesso perfeito tá gente Um girador de 3 pontas Um girador de 3 pontas Mas se não tiver um girador de 3 pontas O comum também serve tá É só colocar aqui o snap E o outro lado com o chicote Ok Então vamos para a montagem Aqui Nessa boia aqui Com o chumbo Você pode usar também Se não encontrar esse modelo aqui Você pode usar também aquela paulistinha Que tem o chucário Hoje em dia tem até para cabeçudas Elas vendem sem o chucário dentro tá O importante é que tenha O chumbo Para você poder arremessar ok Eu já deixei aqui amarrado Um pedaço de nylon aqui ó Mais ou menos uns 4 dedos tá Da mesma linha 47 E já tem o meu girador Lembrando que pode ser o de 2 tá Não tem problema nenhum Ok Mas eu já deixei essa parte pronta Para ficar mais rápido Certo Vou pegar aqui a minha linha vermelha Que eu escolhi 037 Mais ou menos 1 metro e meio 1 metro e 20 Nada mais que isso ok Vou cortar aqui Não precisa muita coisa não tá A não ser que você queira colocar Mais anzóis ok Então o que a gente vai fazer Bom Para você medir o chicote Você vai fazer o seguinte Eu vou usar o nó caissara Não vou usar o trançado Porque o trançado não me deu Muito bom resultado Ficou muito grosso Eu acho que por aí A parte já Começou a perceber E não queria tacar Então o que eu faço Mais ou menos aqui Eu meço um palmo Eu pego E vou pegar aqui Vou fazer isso aqui Vou dobrar metade Do tamanho que eu quero Ok Fiz essa laçada Eu vou virar aqui assim Por cima Uma volta por cima Novamente Uma volta por cima Por baixo do meu dedo aqui Certo Aí eu tiro aqui de baixo Dou outra volta Aqui Dou outra volta aqui Seguro Seguro aqui Seguro aqui Dei a volta Segurei E Passo no meio Das duas Aqui assim A linha é nova Dá um pouco de trabalho Mas assim que é melhor Passo no meio E seguro Certo? Tá na metade do tamanho Que eu queria fazer Tá vendo? Vai ficar assim Um 8 Dá pra notar bem aí Né? Aí você pega E Moia Lubrifica sempre E puxa Puxa ela E deixa justo Pronto Esse nó aqui Gente Ele não escapa Ok? Ó Metade do tamanho Que eu quero Você vai fazer Mais três Desse aqui Mais dois Aliás Eu vou usar quatro Anzóis Ok? Então vamos lá Pega aqui Um tamanho A mais Dobre o mesmo Tamanho Que aquele Dá uma volta Como eu já expliquei No começo Aqui Tá feito o último Molhei Lubrifiquei E confirmei Então tá aqui Um Dois Opa Um Dois E três Ok? Depois que você fez Todos esses três Você vai fazer aqui Ó Vai chegar aqui Você vai escolher Qualquer lado Desse aqui Ó Que tá bem feitinho E vai cortar Não vai cortar a rente Tá gente? Deixa uns dois Três milímetros Ó Tá vendo? Vai ficar uma pernada Mesma coisa No próximo Pega aqui ó Escolhe um dos lados Tá confirmadinho Deixa uns dois Três milímetros E corta Mais uma pernada Aqui a mesma coisa Confirmou Tal né Deixa uma pernadinha Aqui Escolhe qualquer lado E corta Tá certo? É o estímulo O chicote Caissara Ok? Ou de sabiqui Quem lembrar Lembra bem que funciona Fica sempre assim A linha fica finíssima E não escapa Gente Comprovado Tá? Bom Aí o que acontece O que? A gente vai colocar Os anzóis Aí o nó É aquele nó único O nó enforcado E não tem problema nenhum A única coisa Que você tem que perceber É se esse anzol Não vai batendo de cima Então se dá sempre Uma medida Ó Não chegou Tá certinho Quando eu for dar um nó Ele vai ficar curto Vai pegar aqui O seu anzol Sempre dá fisga Para o olhal Tá? Dá fisga para o olhal Coloca no furo Assim Aí você vai dar um nó Certo? Quatro voltas Sem problema nenhum Quatro voltinhas Coloca no meio Lubrifica E puxa Tá? Cuidado Para não se fisgar Ok Firmado Deu um nozinho Tira lá Um tantinho Ok? E vai fazendo isso Nos três chicotes Que você armou Certo? Pega o anzol E vamos fazendo Vamos colocando Estou trocando aqui Colocando o mais grosso Mais fino Maior ou menor Tira lá Pronto, amarrei um, dois, três. O final dele você vai colocar aqui, vai amarrar aqui no seu girador, certo? Ok, então ficou boia, um chicotinho, um girador de três, aqui vai o snap, tá? Mas caso você não tenha o de três, você coloca aqui junto a boia, certo? Para dar a fisgada melhor. Aí vem o chicote, uma pernada, vou colocar já de lado. Uma pernada, aqui ó, não enrosca, está perfeita. Mais uma pernadinha, mais outra pernadinha, aqui assim, ok? E agora que vem o pulo do gato, mais uma, tá? Tirar aqui, afastar. A parte que ficou maior aqui, ó, uma parte lisa, nós vamos colocar a boia, uma das boias. Aqui assim. Bota aqui assim, até a metade, mais ou menos, certo? Põe meu palitinho. Prendo a linha. E vou colocar o último anzol. Então ficou um chicote com quatro anzol e duas boias. Por que as duas boias? Para manter a isca mais tempo na parte de cima da água, bem na superfície. Como elas estão tudo comendo ali em cima, que agora no frio elas gostam muito, no inverno, é uma boa pescaria, é muito legal de pescar. Parati, para quem não conhece, a Parati, ela é parente da tainha, tá? É bem capaz de pegar tainha também, porque acaba ficando pelo meio, são parentes e tal, né? Em vez de ficar só pegando no fundo. Elas como brincam muito em cima da água e adoram o barulho também, elas vêm por causa do barulho. Quando bate a boia, elas encostam. Então é uma ótima opção aí para pesca agora no inverno, né? É você pegar a tainha. Então ficou aqui, ó. Anzol. Uma boia. Aqui, ó. Um chicote com um anzol. Mais outro chicote com um anzol. Certo? Mais um com um anzol aqui. Olha aí que prendeu aqui, né? Mais um anzol. Ah! O girador de três. E a boia com a chumbada, que é para fazer o remesso. Então você pega com a sua linha principal lá, da sua carretilha, o seu pescão de molinete. Você coloca aqui, ó. Tá? Prende. Aqui, ó. E arremessa. Arremessa. E é só aguardar. Agora a dica que eu dou. Nunca fisca de primeira. Porque enquanto essas boias aqui não afundarem, ou essa afundar de vez, e essa afundar para você fisgar mesmo o peixe, ela só está mamando. Então você vai tirar da boca dela. Tá? Então é ideal que você aguarde afundar mesmo. E só vai acertando a linha. Você vai acertando a linha, deixando bem esticado. Porque uma boia vai ficar longe da outra. Então vai ficar bem legal. Ok? Fica mais essa dica. Ah! Ah, esse que é miolinho de pão, tá? Aperta bem ele. Para ele ficar bem redondinho. Aí você coloca aqui no anzol, aqui assim, ó. E vai te servir de boa. Ok? Pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curta a nossa página no Facebook. Dá uma olheira no nosso site. RivaldoRibas. RivaldoRibas.blogspot.com.br Também siga-nos no Instagram e baixe o nosso aplicativo. Ok? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.